Mauro César Pereira, eu até entendo quando o Vamp diz, ah, o Palmeiras é favorito, mas é clássico. Realmente, clássico tem uma atmosfera diferente, clássico tem a tradição, só que se for pegar o retrospecto do Palmeiras, do Abel Ferreira, não é um retrospecto de clássico. É muita vantagem pro Palmeiras. O Abel Ferreira, ele tem 11 jogos contra o Corinthians, ele só tem uma derrota, pô. Ele tem uma derrota em 11 jogos contra o Corinthians, aí ele tem 6 vitórias e 4 empates. Esses são os números do Abel Ferreira e, cara, numa boa, eu acho humilhante pro Corinthians. Você dos últimos 11 jogos contra o seu maior reinval, você só vencer um, isso mostra que você tá muito em baixa se comparado, claro, o Palmeiras tá muito à frente do Corinthians hoje, tá, tá mais organizado, tá mais rico, tem o melhor treinador, tem o time que tá junto há muito tempo. Mas clássico sempre tem aquele negócio, ah, vai, tem uma surpresa. E nesse... Isso é um clichê. Na verdade, não é isso. Você acha que não tem mais? Não, não é que não tem, mas não é isso só. Pega os números de Vasco e Flamengo. Pega o retrospecto. Eu pego o retrospecto do Fla-Flu. Fluminense tem mais vitórias que o Flamengo, de 2020 pra cá, no confronto. O Vasco só perde, o Corinthians praticamente só perde pro Palmeiras. Não é por acaso. Não é por acaso. Se o Abel Ferreira trabalhasse com o juiz resto do Corinthians, esse número seria invertido. Ele teria mais derrotas. Porque não é o Abel Ferreira, não é só isso. É o Palmeiras, que é um clube organizado. Não, é o retrospecto dos dois, né? Eu digo pelo Abel porque são os últimos anos de jogo. É o recorte dele. E o Corinthians é um negócio que, sabe... E só piora. Só piora. E vai continuar assim. Pode até ganhar hoje, pode ganhar uma vez ou outra. Você acha que esses números só vão piorar? Só vão piorar, é evidente. Um clube tá organizado, o clube paga salário em dia, um clube contrata jogadores, o outro contrata jogador pagando multa sem ter condição. Você vê a quantidade de contratações, todas não, mas muitas com muita recesória. Quando não tem muitas recesórias, você vê agora esse Igor Coronado. Nunca jogou no futebol brasileiro, nunca jogou num grande clube da Europa. Tava lá no Oriente Médio há um tempão. Segundo eu li aí, o próprio Corinthians admite que ele vai custar, entre salários e comissão e luvas, etc, 2 milhões por mês. Cerca de 37 milhões de reais. Cara, 2 milhões por mês. Como olhando um Gabigol aqui no Brasil. O cara que nunca jogou no futebol brasileiro, que você viu os melhores lances na internet. Gente, essa gestão, isso é uma loucura. Isso é uma loucura completa. E aí quando você fala, aí o torcedor fica com raiva. Fica com raiva de quem faz a bobagem, não de quem fala. Quem fala tá tentando abrir teus olhos, quer continuar não enxergando, não enxerga. Fica aí pagando pau pra esses caras que ficam afundando o Corinthians, cara. Negócio impressionante. O Palmeiras vai continuar batendo no Corinthians. É porque, ó, isso é o que você falou, tá? Porque o Flamengo é o mais forte do Rio. Há muito tempo. E você vê, o Fluminense, ele ganhou muito do Flamengo. Mas o Fluminense consegue competir. O atual, né? O atual. Porque o Fluminense, de um tempo atrás, era bem mais fraco e ganhava do Flamengo. Não, antes não ganhava tanto. Agora tem vencido. Porque o Fluminense agora tem um time melhor. O Fluminense tem o mesmo técnico há muito tempo. O Fluminense tem os seus acertos. Tem também problemas financeiros sérios. Sérios, que não são comentados porque isso é ofuscado pelo resultado esportivo com o título da Libertadores. Quando chegar o balanço em abril, a gente vai ver. O Fluminense tem dívida alta. O Fluminense, se continuar nessa pegada, vai ter que virar SAF. Ou que se fala sobre isso porque esse assunto ninguém quer falar. Então, ainda mais quando o time vence. Mas, assim, é um preço alto que o clube talvez tenha que pagar. Eu estava até conversando com um amigo que trocou no outro dia e ele falou assim. Eu falei, ah, o Fluminense teve a parceria com a Unimed durante mais de uma década. De 99 a 2014. 15 anos, aproximadamente. Ah, mas a Unimed só pagava os jogadores. Só pagava o salário. Pô, tu quer melhor que isso? Se você tem alguém que paga todo o seu elenco profissional, todo o dinheiro que você arrecadar, você pode direcionar para quê? Para estrutura, pagamento de dívida, acertar as contas, construir um CT. Não fizeram nada disso. Nada disso. O Fluminense não fez nada. Aí, quando saiu a Unimed, ainda continuou com o Fred e alguns jogadores caros. Chegou uma hora que não deu mais. Aí teve um presidente, o Abad, que foi execrado. Porque, coitado, antes até do Flamengo fazer a sua reformulação, ele tentou botar a casa em ordem. Ele falou, cara, não tem dinheiro. Aí não contratava jogador, não tem dinheiro. Aí caíram de pau no cara. O cara foi execrado, foi xingado no Maracanã. Quase bateram nele. É um absurdo. Por quê? Porque ele foi o único que falou assim, cara, nós não temos condição. E o Fluminense está sempre no fim da navalha também. Mas, em campo, conseguiu montar times competitivos. E não faz as loucuras que o Corinthians faz também. Ele contrata muito. A folha não é baixa. Essa história que o jogador que chega a ser em contrato não é de graça. É mais barato em tese. Mas você põe no fluxo. Mas tem um custo mensal. Você contrata o Renato Augusto, não tem que pagar a multa que ele estava livre. Mas você tem um custo mensal ali, não um jogador barato. Isso vale para ele e vale para vários. Douglas Costa. Tem vários. São jogadores caros. Vale para vários jogadores. Ele se contratou nesses tempos. O Marcelo chegou livre. Mas você tem que pagar o Marcelo todo mês. Mas eu vi o presidente do Fluminense, Mauro, na entrevista, já enxergando isso. Ele já está preparando. Ele sabe que é isso. É, ele já deu a entrevista esses dias aí. Ele sabe que é isso. Não, não vou contratar, não vou mexer. Ganhou o título. Já ganhamos. O que tinha que ganhar agora é... Não, mas o que eu digo é justamente isso. Isso que você está falando, ele já está enxergando. Até complementando com o Mauro. O Bruno tem que ganhar os números melhores do que a gente. E passando também para o Bruno. Mas porque eu sei que você disse, isso é o normal. Mas a gente vê, ó. O Fluminense. Era mais fraco, ganhava do Flamengo. O São Paulo. O São Paulo é mais fraco que o Palmeiras. E vive ganhando do Palmeiras. E o Cruzeiro também. Sim. Mas então tem equilíbrio. Coisa que a gente não está vendo no Corinthians e Palmeiras. Já que está. Aí o Cruzeiro. O Cruzeiro é muito mais fraco que o Atlético. Volta e meia, dá uma porradinha no Atlético. E esse jogo a gente não tem visto isso, entendeu? É um desequilíbrio muito grande. O São Paulo e o Fluminense ainda conseguem competir. Com os mais engenheirados ali. Rivais, Palmeiras e Flamengo. Então o São Paulo toma porrada. Mas o São Paulo vai lá e elimina uma competição. Agora ganhou a Supercopa lá nos pentos. O Fluminense ganhou o Carioca. Ano passado foram sete Fila-Flus. Duas vitórias para cada um e três empates. O Flamengo eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. O Fluminense ganhou o Flamengo na final do Carioca. Quer dizer, cada um teve um triunfo importante. Equilíbrio, né? Equilíbrio grande. Mas nos últimos anos o Fluminense tem dez vitórias. De 2020 para cá, o Flamengo tem oito. O Fluminense tem mais vitórias. O São Paulo tem números também que são interessantes ali. Apesar das goleadas, dessas derrotas feias no confronto com o Palmeiras. Com incidência ou não, o Fluminense foi campeão da Libertadores. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Esses dois ainda conseguem competir minimamente. O Corinthians não consegue competir. Essa é a realidade. O Corinthians brigou para não cair ano passado. E continua nessa mesma vibe maluca de contratar e tudo mais. E com muita gente apoiando. E o Palmeiras é muito mais equilibrado. O Palmeiras não fica trocando de técnico toda hora. O Corinthians, olha, o Corinthians no ano passado começou com o Fernando Lázaro. Entrou o Vanderlei, saiu o Vanderlei. Entrou o Mando, saiu o Mando. Saiu o Mando, entrou agora o Antônio Oliveira. No meio do caminho teve o Cuca. Por um breve período. Outros nomes foram especulados. E até as contratações do Palmeiras, amor. O que não der certo, o Palmeiras ainda ganha dinheiro. Não deu certo. O Arthur, por exemplo, foi bem vendido. Eles pegaram o que foi... O que veio que o Abel até indicou, que veio lá de Portugal. Já mandou para os Estados Unidos. Tabata. O Tabata. Você pega o Flaco Lopes. Tem muito time querendo. O River Plate vem agora atrás. O Palmeiras pode errar. Porque ele tem estofo para isso. Se ele contratar e não der certo, ele pode errar. O Palmeiras vendeu o Henrique por uma fortuna. Vendeu outros jogadores muito bem. O Corinthians só tem dívida, gente. Essa é a diferença fundamental. Isso vai para dentro do campo, cara. Os números mostram isso. É evidente. Agora, o Fluminense ganhou uma Libertadores. Agora, se você olhar... Pô, então igual... Não, o Flamengo tem muito mais conquistas no período. Libertadores tem duas. Tem brasileiros. Tem mais... Hoje também. O Fluminense tem campeonatos agora. Tem títulos importantes. Mas o Flamengo tem mais. Grande tem mais. O Palmeiras tem mais que o São Paulo. O São Paulo ganhou agora. Ganhou o Paulista, a Supercopa, a Copa do Brasil. O Palmeiras tem. Brasileiros no plural. Tem Libertadores no plural. Nesse recorte agora recente da história. E o Corinthians tem o quê? Nada. Brigou para não cair. O Vasco tem o quê? Segunda divisão e brigou para não cair. Por quê? Por que será? O Vasco virou safra, mas até hoje não se entendeu. E o Corinthians vai ser uma loucura. Uma coisa maluca. Essa do Igor Coronado, ele pode até jogar bem. Pode fazer bons jogos. Mas você para pensar. Um clube com a dívida que tem. Dessa maneira. Você contrata um jogador que você nunca viu jogar de janeiro. Quem viu? Não, e ele chegou com status de cráter. Então venha me dizer... Eu estou vendo o corinthiano falando... Claro, ele pode jogar bem. Eu quero que ele jogue bem. É legal para o futebol. Só que estão falando... Eu já vi comparações com a Rascaeta na internet. Eu já vi falando que é um reforço diferente que está chegando no Corinthians. Eu também não sei. Jogador de 31 anos. Eu vi uma coisa ou outra no Al-Itirad. Ele é um bom jogador técnico. Mas ele jogou em segunda divisão da Itália. Jogou acho que em Malta também. Malta jogou. Em filhas menores. Campeonato de Malta é igual o campeonato daqui de São Paulo. Copa... Copa Paulista. Malta. É, então. É um cara... Ele tem até boa qualidade, mas os valores são assim... Essa questão para um super craque e não é. Não é isso. 37 milhões de reais para dois anos. São os valores. Aí é um exagero total. Não é um super craque. É um cara que pode funcionar. Se o time se ajeitar um pouquinho mais, minimamente ali, no conjunto bom, todo mundo melhora. Mas ele é um bom jogador. Não é um cara grosso. É um meio até de boa habilidade, boa técnica. Eu acho que ele joga... Ó, estão aí os números dele, ó, Bruno. Sim. É, Igor coronado pelo Al-Itirad. 54 jogos. 11 gols. Ó, 24 assistências. É um bom número. Participações em gols. 35. Passos decisivos. 137. Então, ó, grandes chances criadas. Dribles certos. Números bons. Mas vale a pena te dizer também, para não querer só iludir o torcedor corintiano, que é na Arábia Saudita, gente. A gente vem visto. Até eu vi alguns jogos da Arábia Saudita, para ver lá Neymar, para ver lá o Cristiano Ronaldo. Os jogos são horrorosos. Pode dizer que tem estrelão e tal, mas são jogos que às vezes a defesa parece de pelada. Sim. E eu acho que ele e o Rodrigo Garro, eles jogam mais ou menos no mesmo setor. Até tenho curiosidade como o Antônio Oliveira vai encaixar, que acho que são dois meias até parecidos. Acho o Garro até um pouco mais dinâmico, assim, movimenta mais. O Coronado, pelo pouco, que eu vi todos assim, a gente tem pouca... Nenhum deles eu vi 20 jogos. Não, pouca coisa. Mas acho até o Coronado um cara um pouco menos dinâmico que o Garro. A gente vai ver agora na prática. E sobre o que você levantou aí do São Paulo em Caral Palmeiras, o Fluminense em Caral Flamengo, tem... O São Paulo e o Fluminense também tem os seus problemas financeiros, mas bem ou mal, não sei se totalmente planejado, um pouco ao acaso. Eles mantêm uma base e os dois tiveram técnicos que conseguiram ficar mais tempo. Não vou falar nem do Carpini, que está começando agora, mas o São Paulo, acho que os últimos quatro técnicos trabalharam bem no clube. O Diniz, o Crespo, o Rogério e o Dorival. O Diniz, bem ou mal, ficou um ano. O Rogério ficou um ano e meio. Agora o Diniz no Fluminense está chegando a dois anos. Então, assim, eles mantêm. O Corinthians, eu estava tentando fazer uma lembrança, assim, pegar o... Como era o time do Corinthians? Quem acompanha mais o Corinthians tenta fazer isso, tenta lembrar. Como era o time do Corinthians de 2020? De 21? É muito diferente. Assim, muda toda hora. Muda quase a todo semestre. Ué, as escalações de hoje. Se você botar as escalações de hoje, você vai ver. O Corinthians mudou todo. O Palmeiras não mudou quase nada, pô. E o São Paulo e o Fluminense, eles têm mais ou menos uma base de dois, três anos. É até difícil explicar por que eles conseguem manter um pouco mais e o Corinthians não, por exemplo. Mas o São Paulo e o Fluminense, você pegar o São Paulo de 22, de 21 até, não é muito diferente do time de hoje. O Fluminense também. O Fluminense ganhou a Libertadores no ano passado, mas em 22 foi semifinalista da Copa do Brasil, foi terceiro do Brasileiro e o time era esse aí. Era praticamente esse time. Então, são dois times que, por dois, três anos, eles se mantêm. O Corinthians não. O Corinthians todo semestre troca de time. Treinador então, né? Treinador todo ano. O Vitor Pereira, que conseguiu ficar um pouco mais, até entregou resultado. Se comparar com os outros, ficou em quarto brasileiro, o Vitor da Copa do Brasil. O que me incomodou quando eu vi esses números, né, Bruno? Que eu até entendo. Eu concordo, Fluminense e São Paulo. Agora, até o Cruzeiro, pô. Sim. Olha a draga que o Cruzeiro tava. Pior que o Corinthians. Muito pior. E o Cruzeiro vive aprontando contra o todo poderoso Atlético Mineiro. Porque no campo, o Atlético Mineiro é todo poderoso. É por isso que eu falo. Porque clássico, você falar clássico, dá pra acontecer. Pode ser ver. Dá pra dar algum ruim pro que tá grandão. Só que com o Corinthians, isso não tá acontecendo. Você vê que o Cruzeiro aponta contra o Atlético Mineiro. Na semana seguinte, ele toma o cacete do América Mineiro. É verdade. Parece que se motiva pra... Acabei de ver um jogo agora. Raio Valecano e Real Madrid. Se o Raio Valecano jogasse, como jogou hoje contra o Real Madrid, na La Liga, contra todos os times, estaria entre cinco primeiros. Empatou o jogo. Mas por que você acha, Vamp? É, o Mauro já falou. Não tem organização nenhuma e não tem como ele fazer equilíbrio com o Palmeiras. Mas por que você acha que... Pode ganhar o jogo. É, sim. Porque é muito surreal. De onze jogos, uma vitória. Tá perdendo. Quatro empates, seis derrotas. É? O Palmeiras tem cinco vitórias a mais e eles se encontram... Bato Paulista, se der certo, duas vezes, né? E no Brasileiro, duas. Então, vou te falar pela organização toda. Não é muito, não. Você acha que não é muito, cara? Uma vitória e onze jogos, né? Se você pegar quatro empates. Quatro empates. Se você pegar aí a organização do Palmeiras, tá ok, Bruno. Uns dez anos já, nessa pegada de organização. É, desde 2015 começou a ganhar. Mas entrou o Nobre em treze, né? Em 15 começou a ganhar. Então, se você pegar aí... Mas não é pequeno? Pro corintiano pensar que é normal ganhar um jogo de hoje. Pra organização, pra tudo, a gente vê. Conquista de títulos, principalmente. A única vitória é aquela que o Roger Guedes fez dois gols. É, porque você pega assim, ó. Você tem a oportunidade de pegar o Corinthians duas vezes no Paulista. Duas ou três no Paulista. Se chegar a final, se se bater, se se cruzarem. E no Brasileiro é certo que é duas vezes. Copa do Brasil não tem se encontrado. Então, quer dizer, se você pega esses números há dez anos aí... Não é com quatro empates. É ruim pro Corinthians. É, desorganizado. Palmeiras com cinco jogos a mais de vantagem. Poderia ter ser muito pior. E vai ali, vai empurrando. Olhando as contratações, as multas. Não tá nada mudando, não, em termos de... De uma diretoria pra outra, não, viu? Não tem nada mudando. Achei que ia enxugar mais, olhar. Não, não mudou nada. Por enquanto, não mudou nada. Essa é a preocupação. Essa é a preocupação. Porque, se você for ver, é o que o Bruno falou aqui. Ó, eu vou pegar a escalação do último jogo na Arena Barueri. Tá? Porque foi 3x0 Palmeiras. Tem isso também. Ah, não vai jogar na Arena Palmeiras. Ah, tá bom. Mas ganhou de 3x0 na Arena Barueri. Foi 2022, né? 2022. Se você for ver as escalações, o Palmeiras não perdeu quase ninguém. O Corinthians... O Corinthians saiu todo mundo. Só tem o Paulinho que tá lá. Ó. Tá no jogo e tem o achar. Não, tem o Maicon. Maicon e Cássio. O Maicon. O Cássio não tava. Não tava, né? Foi o Matheus Dorneli. Ah. O goleiro. O jogo que o Vitor Pereira poupou o time porque tinha jogo com o Boca na terça-feira. É, pela Libertadores, né? Era o time reserva do Corinthians. Era um sábado à noite. Exatamente. Mas, ó, vamos ver até aqui alguns titulares que poderiam jogar. Porque, ó, o Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Todos continuam. Danilo não tá mais. Zé Rafael continua. Dudu continua. Tá machucado, mas continua. Mike, que entrou, continua. Rafael Veiga. Gabriel Verão saiu. E Rony. Você vê, só saíram. O Gabriel Verão. João e o Danilo. Desse time. Só. Só dois jogadores. Aí você vai pegar o Corinthians agora. Eu também vou pedir, então, pro Pedro, pra ele ver, então, o elenco do Corinthians. Porque, como o Mauro diz que era o time reserva, pode ser que alguns titulares ainda continuam. Tipo, o Fagner. O Fagner continua. E ele não tá nessa escalação. Cássio. Cássio. Porque a escalação do Corinthians era Matheus Donelli, Rafael Ramos, João Vitor. Ninguém continua. Raul Gustavo e Piton. Raul Gustavo votou agora. Voltou de empréstimo no Bahia agora. Mas já saiu. Duque Heróis, que agora vai até pro Grêmio já. Maicon, que continua. Renato Augusto, que entrou também, já saiu. E Paulinho. Tá lá machucado. Mantuan, saiu. Adson. Tá no Vasco. Tá no Vasco já. Roger Guedes, saiu. Chamou pelo Catar. Júnior Moraes e Jô. Saíram. É que o Jô entrou no jogo. Do elenco, acho que é o Cássio Fagner só, mas ninguém. Mesmo se pegar os outros aí. É, o Gil saiu. Todo mundo saiu. Fábio Santos parou. O Corinthians não consegue manter uma base. Isso também tem a ver, Mauro? É não só desorganização, dívida, mudança de treinador, mudança de jogador também. Ninguém fica no Corinthians. A questão do Corinthians é um mix de gestão financeira ruim, dívida, as contratações, as trocas de treinadores. É tudo feito na tentativa e erro. Mudança do comando aí do clube com uma nova gestão que tem muitas semelhanças com o anterior. Às vezes parece que consegue ser pior que o anterior. Agora vendem pra torcida uma ideia de que tem que contratar muito porque senão vai ter um time fraco e aí você não consegue arrecadar porque tem que ganhar prêmio. Na verdade, essa tese não se sustenta porque no ano passado o time não ganhou rigorosamente título algum, nem perto chegou. O próprio Paulista foi eliminado rapidamente pelo Ituano em casa e foi uma arrecadação da história do clube. Na verdade, o que acontece é que ninguém quer passar o perrengue de passar três, quatro, cinco anos acertando as contas. Então fica nessa roda viva, só que existem adversários, que é o caso específico do Palmeiras, que já estão estruturados, já pagaram esses pecados, já passaram por esse processo. E aí nesse confronto de ver esses números que você mostrou aí. Isso. E o Palmeiras já conseguiu, com o Wanderlei do Xambu, quase perder um título paulista para o Corinthians que estava aos trancos e barrancos em casa. Quando foi campeão, um pouco antes da demissão do próprio Luxemburgo, depois chegou o Abel Ferreira, né? O Cebona ficou ali por alguns jogos e chegou o Abel Ferreira, que foi em 2020, né? E quase o Palmeiras perdeu aquele campeonato para o Corinthians que o Jô arrumou um pênalti no final. Ele arrumou o que eu digo assim, de sofrer um pênalti. Acho que estava com o Gustavo Gomes. Foi o Gomes, sim. No final, na malandragem da experiência. Ele cavou ali e tal, uma jogada de contato, tomou um toque, pênalti, o Corinthians empatou o jogo e nos pênaltis o Palmeiras foi campeão. Um jogo que estava na mão do Palmeiras, porque o Palmeiras já era melhor, mesmo com o Wanderlei do Xambu, com um trabalho muito fraco. Aí você vê, depois passa um tempo e ele aparece no Corinthians. Depois o Mano. Aí a antiga gestão faz um contrato com o Mano, sabendo que o mandato do presidente está terminando. Aí perde a eleição. Aí o Mano é demitido, é mais uma conta para pagar. Cara, é uma loucura isso. Conta alta, né? É uma loucura o que está acontecendo. E a quantidade de jogadores, ontem eu estava vendo no site Meu Timão, as contratações somadas já custaram cerca de 130 milhões. Isso é mais do que o dinheiro bruto do Brasil Master, tão decantado, de 120 milhões por ano. 130. Já passou. É uma loucura. A questão do Mateuzinho. Olha essa negociação. O Mateuzinho eu falei desde o começo. Não dá para entender o Mateuzinho. Essa negociação o modo vai falando. Vamos recapitular. Você vai ter um jogador emprestado. Aí você aceita uma situação em que não tem taxa de vitrine. O que é que é a taxa de vitrine? O Corinthians pega emprestado com o Flamengo. Se o jogador se destacar, o Flamengo pode pegar o jogador e vender. E o Corinthians levaria um percentual. Essa seria a taxa de vitrine. Não havia. Então se o Flamengo pegasse de volta e vendesse o Mateuzinho... O Mateuzinho jogou bem no Corinthians. Apareceu uma proposta de fora, digamos. O Flamengo vai lá e fala, Corinthians, me dá de volta o jogador que eu estou vendendo ele. O Corinthians não leva nada. Já errou porque aceitou isso de cara. Lá no começo da negociação tem que falar. Tá legal, vocês podem levar o jogador para negociar se tiver proposta, mas eu quero um percentual dessa eventual venda. Já erraram porque não pediram. Falha. Falha da diretoria do Corinthians. Óbvio. Não tinha valor fixado para pagar multa recisória e ficar com o jogador ao final do empréstimo. Também é um erro. Já deveria, na negociação original, falar, olha, eu quero o valor fixado. Você fixa aí, senão eu não quero o jogador. Eu não vou ser barriga de aluguel. Perfeito. O Corinthians está certíssimo nisso. Mas só foi perceber isso quando o Lucas Veríssimo meteu o pé. E foi apresentado como reforço para a temporada, pela continuidade que aconteceria. De repente ele foi para o Catar. E depois deu entrevista falando que ele não recebeu e tal. Teve essa questão de desdobramento. E aí o presidente do Corinthians foi lá e falou, não, aqui não tem esse negócio, não vai ser barriga de aluguel. Peraí, mas você aceitou. Vocês aceitaram. Por que que aceitaram? Aí ninguém questiona isso. Por que que aceitaram? Erraram. Óbvio que erraram. Deveriam ter feito essa cobrança ao Flamengo no começo. E aí devolve o jogador. Não seria mais razoável, já que eles se dão tão bem lá como o Marcos Braz? Estava na posse dele. Estava na posse. Procura o Marcos Braz. O Braz é o seguinte, o Mateuzinho está treinando aqui, mas a gente, porra, pensando melhor aqui o acordo, esse acordo não está legal para a gente. Estou pegando uma gestão aí. Pô, você imagina amanhã você vem do jogador, leva o cara, se destaca aqui. Eu estou ferrado. Vamos fazer um seguido. Vamos botar uma taxa de vitrine aqui. E me fixa um valor aí. Quanto você quer? Quatro milhões? Cinco milhões? Bota o valor aí. A gente tem um número. A gente tem um número. Se por acaso chegar no final e quiser contratar o jogador, eu sei quanto eu tenho que pagar. Quatro milhões pelo Mateuzinho, eu acho uma excelente venda. Um jogador que reserva desde sempre. Maravilhoso. Fez péssimas atuações antes de se matar. 60% né, Mauro? E aí 60%. 60% por 4 milhões de euros. De forma a surpreender que esse jogador se destacar e for negociado, tem o percentual do Londrina e tem o percentual do Flamengo, né? Que eles veem da base do Londrina, que tem um direito, um pedaço ainda dos direitos. E o Corinthians tem 60%. E negociar uma mudança. Nem mandava o Mateuzinho embora. Agora na hora que manda embora, manda embora de vez. Não quero mais buscar outro jogador. Aí não, aí negocia de novo com o Flamengo, traz o jogador. E aí paga, vai pagar no caso, tem que pagar, né? Quatro milhões de euros. Dinheiro que, obviamente, o Corinthians não tem em caixa. Senão não estaria devendo aí, teria ficado devendo para o Fausto Vera há tanto tempo o Argentino Júnior e não estaria negociando com o Mano Menezes para parcelar. Já pagava, logo acabou. Porque quando o Flamengo manda embora os técnicos e paga a multa, né? Tem lá uma negociação rápida e os caras vão lá e pagam. É um absurdo o que eles fazem lá também. Não estou dizendo que está certo, não. Mas o Flamengo pode errar, tem estofo. O Palmeiras pode errar, tem estofo. Essa é a diferença. O Corinthians hoje não pode errar. Não tem suporte financeiro, tem dívida. E tem uma outra coisa que está surgindo agora que é muito curiosa, né? Alguns clubes, os dirigentes falam lá e apresentam um orçamento para a temporada. O orçamento, gente, é uma projeção de quanto você espera faturar. Digamos que eu tivesse uma loja. Eu posso fazer assim, em 2024 eu quero faturar tanto. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. De repente, sei lá, chegou no dia dos pais lá, bombou, vendi muito, tal, meu produto. Ganhei, pode ser que não. De repente o mercado se retrai, as pessoas não compram. Então, o orçamento que os clubes apresentam é uma projeção. Eu espero faturar tanto. E de que maneira? Tanto por essa fonte de receita, tanto por aquela e tal. E aí eles gastam. Não, não está aprovado pelo conselho o orçamento, tudo, amigo. O orçamento é projeção. Não tem garantia de nada de que você vai faturar essa grana. Aí gasta por conta. O certo seria o quê? Eu faço o orçamento, eu atinjo o orçamento, aí depois disso eu vou lá, ó. Eu faturei tanto ano passado, tenho dinheiro em caixa, agora vou investir. Não investe antes. Aí tem essa balela. O conselho aprovou. O conselho deliberativo dos clubes, geralmente, muitas vezes, ele é controlado pela quem está no poder. Você elege a maioria do conselho e você controla o clube, porra. É como você está no governo e você tem o Congresso à sua disposição. Se todo mundo for de saudade, você vai controlar, é óbvio. Quando você não controla, você tem que negociar uma série de questões. Então, assim, tem vários pontos que acontecem hoje, de viés político e econômico no futebol, que estão desembocando tudo no campo. E as pessoas não percebem, não querem perceber. Não, e às vezes, quando é inscritível, o torcedor fica bravo. Porra, estão secando. Cara, mas não vai ter que falar, pô. Olha o argumento do torcedor do Corinthians, vários deles, com relação a mim, quando eu falo isso. Ah, porque você não gosta do Corinthians. Pô, quem gosta é quem está levando o Corinthians para o buraco. Eu não tenho que gostar, nem que descostar. Eu sou um jornalista, eu estou trabalhando com os fatos aqui, com opinião em cima de fatos. Agora, o cara prefere ser enganado, assim, ser iludido por mentiras, por coisas impossíveis de serem atingidas. Como foram feitas nas eleições, né, Mauro? Porque a primeira promessa foi que eles iam secar e enxugar a folha salarial. Essa já foi por água abaixo em um mês. Eles falaram, não, não, a gente está entrando dinheiro, vamos manter. 20 milhões de reais. Não, aplicação da caixa também, não. É! É promessa de política. O torcedor tem que abrir o olho, porque senão as coisas não melhoram. E você vê, como é que pode alguém que, ao invés de pagar o estádio, fica tentando fazer composições com a caixa econômica, pagar 2 milhões por mês e contar com o coronado? Tem sentido isso? É o que eu falo. É a mesma coisa que o cara que deve no açougue do submercado, cheque especial, não paga a prestação do apartamento, não paga o condomínio, mas o cara vai lá e compra um carro novo. Peraí, você está devendo a Deus e o mundo, cara. Você não tem que ter carro novo, você não vai andar a pé, meu irmão. Você não vai na pizzaria do restaurante, você não vai comprar roupa nova, você vai ficar aí pagando suas contas. É o certo. O certo é você sair dando calote em todo mundo. Não está correto isso. É um caminho sem volta, porque o buraco só vai aumentando. E aí a distância para o Palmeiras, a gente começou a falar disso por causa do Palmeiras e Corinthians, ela vai aumentar. Porque o Palmeiras não vai ficar criando dívida. O Palmeiras não está entrando no buraco. O Palmeiras está fora desse buraco. O Palmeiras já saiu há muito tempo, desde o Paulo Nobre. E continua numa situação privilegiada. E você vê até a presidente do Palmeiras sendo pressionada pela torcida, né? E ela com os pés no chão, né? A briga. A gente sabe que teve a briga no caso do Carnaval, tudo. E a torcida... Cadê? Cadê o Palmeiras? Não, a Leila tem isso. A Leila desafia. A Leila não vai na pressão. Ele não gasta mais do que a recada. O Flamengo não gasta mais do que a recada. Esses clubes, eles gastam muito, investem muito, mas eles podem. E o Corinthians pode? Se o Corinthians trabalhar para isso, ele poderá no futuro. Eu acho que assim, o Corinthians não precisa vir a SAF. O Corinthians, ele pode se regenerar sozinho em alguns anos. Porque ele é maior que os outros. Corinthians-São Paulo, no modo de você... Vou falar para o Tugues, claro. Tem mais torcida. Está no maior mercado do Brasil que a São Paulo. A torcida do Corinthians é uma torcida que apoiaria, acho eu, numa situação de recuperação do clube. Mas quem quer passar por isso? Ninguém quer. E o torcedor fica se iludindo com esse tipo de coisa. Agora pintou um negócio engraçado. Em 2015, o Flamengo contratou o Guerreiro e o Sheik ao Corinthians. Por que contratou? O Corinthians tinha dívida com os jogadores. E o Flamengo meio que comprou essa dívida. Mas o Flamengo não tinha dinheiro para pagar à vista. É uma multa recisória. Então colocou o quê? Colocou no fluxo. Colocou no salário. O Guerreiro ganhava muito bem por quê? Ele alugava o passe, digamos, como se dizia antigamente, e tinha o salário. Ele ficou meio que dono dos direitos no acordo triangular com o Corinthians-Flamengo e Guerreiro. E assim elimina a dívida que o Corinthians tinha com ele. Fizeram lá um acerto e tal e tudo bem. Na época, eu fiz um comentário lá na ESPN, porque começaram a falar, não, o Flamengo vai sair da austeridade. Falei, gente, o Flamengo já está há dois anos e meio pagando conta, contratando só jogador mais ou menos. Só pagando dívida e tentando se recuperar. Depois de 30 meses, dois anos e meio, ele percebeu o seguinte, eu não consigo pagar a multa recisória, mas eu consigo colocar um jogador mais caro no meu orçamento. Você imagina o seguinte, o cara ganha um salário X, ele tem uma dívida. Uma dívida grande. Deve aqui, deve acolar, deve mais adiante. Todo o salário dele está comprometido, ele mal sobrevive ali, paga as contas e vai vivendo. Em determinado momento, ele acaba de ter que pagar uma dívida, termina a outra e sobe um dinheirinho. Ele vai na loja e compra um carrinho para ele. E financia em 36 meses. Ele consegue pagar lá aquela parcela todo mês, porque ele já eliminou algumas dívidas. Era o caso do Flamengo, ele conseguiu ter um respiro no seu fluxo de caixa, no dinheiro que ele tem mensalmente. Nesse pedaço, ele encaixou o Guerreiro e o Sheik. O Sheik foi meio contrapeso, o Guerreiro que era o cara mais caro. E contratou o Guerreiro por três anos na época, foi de maio de 2015. Aí eu fiz um comentário falando sobre... Falei, cara, o Flamengo hoje já começa a ter condições de fazer alguma contratação. Agora, a gente não pode falar que o Flamengo está saindo da austeridade se a gente não sabe se vai dar calote para pagar o Guerreiro. Se amanhã não pagar o Guerreiro, a gente cai de pau. Saiu do seu projeto de recuperação. Se pagar o Guerreiro direitinho, eles estão fazendo dentro do que eles podem fazer. Nunca foi um problema nenhum. O Guerreiro jogou lá três anos no Flamengo, teve até um problema de dope, ficou suspenso, recebeu o salário, foi embora. O Flamengo não atrasa o salário há 11 anos, gente. 11 anos que não atrasa o salário. Então, esse comentário, ele foi feito no momento que o Flamengo já estava se recuperando. O que o desonesto faz? O cara pega isso, põe na rede social, como se eu estivesse defendendo a contratação de um jogador, quando o Flamengo devia a Deus o mundo. Ou na época do Vampeta, do finge que paga, finge que joga. Não, isso aí já no momento que o Flamengo já estava se recuperando. Se o Igor Coronado fosse contratado por essa grana toda, digamos, daqui a dois, três anos, o Corinthians já organizando a casa, poderia fazer sentido. Olha, agora vamos investir que nós acreditamos nesse jogador. Só que o Corinthians não fez nada, gente, para se recuperar. Ele só continua gastando. Então, são novas dívidas que vão ser criadas. E o Palmeiras não vai se dividando. Então, de novo, vai desembocar o quê? Dentro do campo, Palmeiras e Corinthians, qual a tendência? É o Palmeiras continuar ganhando.